Gente, Aide Fernandes, meu amigo psiquiatra, mestre em saúde primária, em atenção primária à saúde. Acabou de me presentear com um livro de autoria dele, Saúde Mental no Contexto da Realidade Brasileira. É, Maurício é o nosso amigo, eu acho assim, fico muito feliz de estar uma pessoa com o perfil dele entrando nesse meio da política. Eu acho que a gente precisa de alguém para falar da saúde, não ficar falando em saúde de hospital, mas falar da atenção primária, falar de prevenção, falar daquilo que o país precisa. O nosso país precisa de prevenção primária. Nós precisamos falar de saúde, saúde pública, mas falar com seriedade. E nada melhor que um médico com o perfil do Maurício para poder fazer isso. Tomara que dê tudo certo, estou torcendo por ele.